O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Eu te quero como o rio Quero o mar Te desejo muito mais Que o próprio ar Eu te venero Te quero Toda noite eu te espero Como um louco Coração bate apressado E que sufoco Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando A minha dor A minha dor A minha dor Toda noite eu te amo Seu amor Seu amor pra mim é uma necessidade Não entendo porque tanta crueldade Convido O amor que eu te dei foi tudo em vão Hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar a solidão Eu te quero como o rio Eu quero o mar Te desejo muito mais Que o próprio ar Eu te venero Te quero Toda noite eu te espero Como um louco Coração bate apressado E sufoco E eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando A minha dor A minha dor A minha dor Ouro de amor Seu amor pra mim é uma necessidade Não entendo porque tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei foi tudo em vão Hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar a solidão Seu amor pra mim é uma necessidade Não entendo porque tanta crueldade Não entendo porque tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei foi tudo em vão Hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar a solidão A solidão A solidão A solidão A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pela rua Feito cão sem dono Perdido no abandono Implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia vai me amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito cão sem dono Perdido no abandono Implorando teu carinho Implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô de coração aberto Tô de coração aberto Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor por mim morreu Se você antes sofria hoje Quem sofre sou eu Percebi tarde demais Que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi eu sei Que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei Que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor por mim morreu Se você antes sofria hoje Quem sofre sou eu Percebi tarde demais Que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi eu sei Se eu te perdi eu sei Que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei Que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Se eu te perdi eu sei Que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei Que eu fiz tudo errado Sei que eu fui o culpado Eu não soube te amar Amor Amor Andei pensando no que me falou Seu amor por mim se acabou Não existe nada entre nós dois Amor Eu fiquei triste com essa decisão Explode o peito e queima o coração Mas tenho que entender Que só consigo amar você E vou morrer de solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão Amor 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 Andei pensando no que me falou Que seu amor por mim se acabou Que não existe nada E não existe nada entre nós dois Amor Amor Eu fiquei triste com essa decisão Explode o peito e queima o coração Mas tenho que entender Que só consigo amar você E vou morrer de solidão E vou morrer de solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão É de madrugada Estou sozinho em casa No peito No peito uma dor Chama o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração É de madrugada É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Chama o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinho Estou sozinho em casa No peito uma dor Chama o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Vem, vem Não importa o que você fez no passado Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Vem, vem Eu quero ter o seu amor Vem, vem Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada De madrugada quando o bicho pega E a saudade aperta, saiu pra beber Bebo cerveja e bebo cachaça E a saudade não passa, eu querendo te grer A noite inteira eu fico no boteco Enchendo o caneto, tentando esquecer Minha bebida me traz alegria Minha vida é vazia, nada dá prazer Volta Se eu não te esquecer, morro de beber Meu amor, volta Não aguento mais viver tão sozinho Sem seu carinho Meu amor, volta De madrugada quando o bicho pega E a saudade aperta, saiu pra beber Bebo cerveja e bebo cachaça Se a saudade não passa, eu querendo te grer A noite inteira eu fico no boteco Enchendo o caneto, tentando esquecer Minha bebida me traz alegria Minha vida é vazia, nada dá prazer Volta Volta Se eu não te esquecer, morro de beber Meu amor, volta Volta Não aguento mais viver tão sozinho Sem seu carinho Meu amor, volta Volta Se eu não te verás Se eu não tiveras Esse coração Não consegue se conter Ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Quem dera ser um peixe Para enfeitar, decorar sua cintura Fazer silenta esse amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Tem que um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveras Esse coração Não consegue se conter Ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para enfeitar, decorar sua cintura Fazer silentas de amor à luz da lua Quem dera ser um peixe Saciar esta loucura dentro de ti Cara a cara Beijo a beijo e viver Uma noite dentro de ti Cara a cara Beijo a beijo e viver Para sempre dentro de ti Nas ruas da cidade Te busco todo dia Mas eu volto pra casa Buscando os pedaços Do coração Os becos do passado Revivo fantasia Os pedaços de alguém Que eu guardei nas lembranças Do coração Sonhos que me levam à loucura Parece uma doença Essa tortura Sem te achar te perco até de mim Vai a noite e vem a madrugada Eu nesta paixão alucinada Não aguento mais viver assim Quero o seu amor Quero o seu amor De qualquer jeito Eu te amo Eu te quero Eu te aceito Os seus erros eu já perdoei Quero o seu amor Quero o seu amor De qualquer jeito Eu preciso esquecer Não tem jeito Eu preciso esquecer Que chorei Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Todo dia Mas eu volto pra casa Buscando os pedaços Do coração Nos becos do passado Revivo fantasia Dos pedaços Dos pedaços De alguém Que guardei Nas lembranças Do coração Sonhos que me levam à loucura Parece uma doença Essa procura Sem te achar Te perco Até de mim Maia, noite, vem, a madrugada Eu nesta paixão alucinada Não aguento mais viver assim Quero o seu amor De qualquer jeito Eu preciso esquecer Não tem jeito Eu preciso esquecer Que chorei Quero o seu amor De qualquer jeito Eu te amo Eu te quero Eu te aceito Os seus erros Eu já perdoei Quero o seu amor De qualquer jeito Eu preciso esquecer Não tem jeito Eu preciso esquecer Que chorei Que chorei Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato me chama Que jeito eu dou Eu tiro Eu tiro a goça do mato Sua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele e desfora Da mulher namorada Eu passo o couro e mando embora Tem prisioneiro inocente Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra em crinqueira E tem violeiro em buhão No prisioneiro inocente Eu arranjo a demogado E a sogra em crinqueira Eu dou de laço dobrado E o violê em buhão Com meus versos estão quebrados Bahia deu Rui Barbosa Rio Grande deu Getúlio Em Minas Deu Juscelino De São Paulo Eu me orgulho Baiano No nasce burro Tá o céu rei das coxilhas Paulista ninguém contesta É o brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás Meu pagode tá mandando O bazar do Vardomiro Em Brasília é o soberano No repique da viola Balancei o chão goiano Vou fazer a retirada Despedidos paulistano Adeus que eu já vou embora Que Goiás tá me chamando O que eu não tenho Em casa A eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Por buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora E agora Um abraço Tem alguém a me esperar Tem alguém a me esperar O que eu não tenho Em casa A eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Com um abraço Tem alguém a me esperar Tem alguém a me esperar Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos Em outros caminhos E ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei Que nas ruas Eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração Queimava feito brasa Parecia um pesadelo Viver longe de você É por isso que voltei Pra nossa casa De saudade toda noite Eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim Me machuca Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração Queimava feito brasa Se vai me perdoar Parecia um pesadelo Viver longe de você É por isso que voltei Pra nossa casa De saudade toda noite Eu chorava Não vou mais deixar 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 Outro amor assim Me machuca Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Uh, uh, uh Ah, ah, ah Oh, 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 oh Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi amar foi com você Oh, 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 oh Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei O que me destes que eu não te dei Se aprendi amar foi com você Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi amar foi com você O som da viola bateu no meu peito e doeu Meu irmão E assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Tem versos que fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das cintas e trovas Eu sempre dei prova das coisas que eu fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pensei Em falso no chão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria Onde há solidão O destino é o meu calendário O meu de sonhar é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos que eu fiz Meus versos são feitos Meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Lá nós dois morar Fica perto da barranca Do rio Paraná O lugar é uma beleza E eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Vendo do lado da janela Pra nós dois rezar Quando for dia de festa Você veste o seu Vestido de algodão Quebra o meu chapéu na testa Para rematar Para rematar as coisas do leilão Satisfeito vou levar Você de braços Atrás da processão Vou com meu terno listrado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do rio Paraná Do rio Paraná Quebra o meu chapéu na testa Para rematar Para rematar as coisas do leilão Satisfeito vou levar Satisfeito vou levar Você de braços dado Atrás da processão Vou com meu terno listrado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Satisfeito vou levar Você de braços dado Você de braços dado Atrás da processão Vou com meu terno listrado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Na mão